Queremos ser sempre jovens, bonitos e ativos. O mundo de hoje está preocupado com a juventude e o desempenho. Os idosos não percebidos como inúteis e incômodos. Temos medo de envelhecer, por isso preferimos não pensar nisso. Mas o envelhecimento pertence à vida. Até a velhice é um grande presente. Nas escrituras, o velhice é um sinal de benedição de Deus. Podemos ganhar muito com os idosos através da sua experiência, sabedoria e discernimento. Sua fraqueza e vulnerabilidade não levam a consideração e paciência. Sua solidão e dor nos ensinam compaixão e misericórdia. Suas orações nos sustentam. Não sabemos como. Tchau. 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 Amém.